Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez mostrar para vocês a manutenção de fogão de alta pressão com esse tipo de queimador, um queimador menor, mas ele é muito melindroso para você fazer a manutenção dele você tem que regular ele na caixa de ar de maneira bem sucinta para que ele não fique apagando, o que acontece se você deixar a caixa de ar muito aberta vai acabar apagando se você deixar a caixa de ar muito fechada o fogo vai estar amarelo e protegendo as panelas então esse fogão estava, algumas bocas estavam empretejando as panelas e outras bocas estavam apagando aí eu tive que fazer a limpeza de todos os queimadores, tirar eles, limpar um por um fazer a regulagem, prender para não soltar a regulagem daquelas bocas que estavam amarelas, limpeza, tinha muita gordura então foi onde eu fiz toda essa manutenção mostrando para vocês aí como que ficou o resultado do serviço da Fogões Maringá a boca que estava apagando, por que que ela estava apagando, apagando exatamente porque estava desregulado e também um outro motivo que veio a acontecer isso foi a questão do registro desse registro, às vezes o que acontece com o tempo e com a qualidade do gás muita gente não sabe disso, em top, porque é uma saída, quando é de alta pressão ele não tem regulagem, ele não tem o regulador para fazer a regulagem da pressão do gás ele vai direto, mas o registro ele tem uma saída menor do que a saída dos ramais de baixa pressão então essa saída, esse buraquinho, ele fica entupido, em top e aí você tem que, muitas das vezes, não tem como você resolver o ideal seria trocar o registro, ou desentupir, às vezes dá até para desentupir também quando não está muito velho mas aí, depois de tudo isso que eu fiz, eu testei novamente e não deu certo o registro estava bom, coloquei um registro novo até, não deu certo, continuou apagando o fogo aí eu fui ver, era o ejetor então o ejetor, não estava mandando o gás suficiente para o queimador pouquíssimo gás, o fogo pegava, mas apagava então aí eu fui, abri um pouquinho mais pouca coisa, você não pode abrir muito porque senão o fogo fica amarelo mesmo ele estando com a caixa de ar regulada aí eu abri um pouquinho mais o ejetor e deu certo, aí ficou bom não apagou mais, o fogo ficou forte então eu fiz também a limpeza de todos os ejetores mas não mexi na furação porque já estava funcionando mas esse outro, essa única boca que não estava funcionando estava apagando aí o que eu fiz eu abri um pouquinho mais o ejetor e deu certo aí essa boca aí exatamente essa boca ficou igual essa outra aí aí eu testo com a panela lógico, como vocês estão vendo no vídeo eu faço o teste com a panela coloco para ver se não está empreitejando a panela para ver se está tudo ok para ver se não está apagando e ele não apagou mais por causa que eu alarguei um pouquinho o orifício para que mandasse mais gás para o queimador tá bom? Bom dia Tchau O que é isso?